São Oscar Romero, Chico Mendes, Dora de Stem e todos os outros mártires que nós recordamos esta manhã, viveram essa mesma Páscoa, vida pelas vidas, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, com as suas vidas, como a vida dele, o mártire Jesus. Cantemos? E... Vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, vidas pelo reino, todas as suas vidas, com as suas vidas, com a vida dele, o mártire Jesus. Ninguém procura o martírio, simplesmente há pessoas generosas que se colocam à disposição para a missão e dão a vida pela missão. E o martírio também é um martírio cotidiano. O martírio é a única graça que não creio merecer, diz Oscar Romero, mas se Deus aceita o sacrifício de minha vida, que meu sangue seja a semente da liberdade, o sinal de que a esperança será logo uma realidade. Minha morte, se for aceita por Deus, que a seja pela libertação do meu povo e como um testemunho de esperança no futuro, 24 de março de 1980, enquanto celebrava a missa, Oscar Romero foi alvejado e assassinado porque ele defendia a causa dos injustiçados, dos pobres, dos oprimidos por um sistema que imperava em El Salvador. Padre Francisco, em 2013, falou, os martírios são o máximo exemplo do perder a vida por Cristo. Em dois mil anos, são uma fileira de homens e mulheres que sacrificaram a vida por permanecerem fiéis a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. E hoje, em tantas partes do mundo, são muitos e muitos, mais do que eram os primeiros séculos. Muitos mártires que dão a própria vida por Cristo e que são levados a mortes por não renegar Jesus Cristo. Essa é a nossa igreja. Hoje, temos mais mártires do que nos primeiros séculos. Então, ele falou, na visita que fez a Correia, quando canalizou 124, né, mártires, 226 leigos e um padre, mártires também de um martírio cotidiano, o qual nem sempre passa pelo sangue. Quer dizer, as pessoas que dão a vida nem sempre morrem pelo sangue, mas gastam a sua vida. Você pensa numa amada Teresa de Calcutá, numa irmã dulce, numa eltrecâmara e tantas mulheres e homens que dão a vida para criar seus filhos. Mas por aquela lógica de Jesus, a lógica da doação que faz cumprir o próprio dever com amor, mártires cotidianos, mártires da corquia de idade. E concluo com esta cruz na missão de Mapiname em Moçambique e duas citações do Evangelho para associar a esta página da Páscoa de Jesus. Celebramos a morte e a restrição de Jesus, celebramos o martírio de homens e mulheres que no marco de Jesus se dispõe à missão. Juntos, quem quiser ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Que esta Eucaristia, recordando o mártires de Jesus, as comunidades cristãs e a fileira de homens e mulheres do passado e do presente, também nos anime na missão. Missão é doação, por amor e pela causa de Jesus. E agora na Eucaristia, nós vamos colocar as nossas vidas na vida daquele que foi a maior oferta, o dom de Jesus total na cruz. Transformada em Eucaristia, pão partido para a humanidade. Nós também comungamos deste pão, nos tornamos pão partido para a vida do mundo. Missionários e missionárias, assim nós somos. Amém. E aí Obrigado.